E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente saiu pra fazer descarte americano. E ó, vocês estão ouvindo a cigarra cantar? Cara, tá muito alto. Gente, a gente saiu um pouco tarde hoje, eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Além da gente ter saído tarde, o tempo tá totalmente nublado, ó, pra chuva. Então vai escurecer já, já. E agora a gente andando pelo condomínio, o primeiro condomínio que a gente chegou, a gente viu isso aqui, ó. A área externa, né, de piscina e tudo mais. Aqui eles vendem, gente, não é a pessoa que faz, tá? Eles vendem já essas cadeiras, coisa de piscina, pra área externa assim, ó. Tudo de cano, ó. Que legal, né? Essas telinhas aqui, deve ter comprado um jogo novo, mas tá aí, ó, pra quem quiser. E agora a gente vai seguir nesse condomínio aqui, vamos pro outro, mas ó, sem não, vai vir chuva, hein? Vamos acelerar. Galerinha, tamo indo pro nosso terceiro condomínio. Eita. Cara, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, mas qual é a coisa que a gente faz de noite. É, porque, tipo assim, é... o horário que a gente fez, assim, mais tarde foi nos primeiros descartes, né? Porque a gente não sabia nos horários, era à noite. É, foi os primeiros descartes que a gente fez à noite, é... a gente não sabia. Mas agora, hoje, vamos ver, gente. Se não der, tem que aproveitar, porque todo domingo tá chovendo, então... O tempo mais tarde é maior a chance, tá? É, também. Eles podem despejar mais coisa, né? Ali eu acho que é maior sem saída, amor, ali. Mas não, vai dar uma coroa na praia do meu avô. Só pra perder tempo, velho. Já não tem tempo. Ué, vai ter que olhar todos os lugares. Imagina se eu vir aqui e der um descarte gigante. Ó, vamos ver. Galerinha, já tá noite, né? Ó, aqui tem uma cadeira, tem uma bolsa aqui, ó. Ih, tem uma bolsa de golfe. É, ó o relógio aí. É um relógio. É uma bolsa, não é? Não, é um relógio. Que bonito, chefe. Não cabe coisa de vara pra carregar aí, não? Ah, aqui tem um suporte aqui, ó, que parece de vara. Bota ela de pé, chá, pra nós vermos. De térmico, né, meu clube? Bota ela de pé, chá. Bota quantos coisas aqui? Pra nós ver, ah, porque vai bolinha, vai aqueles negocinhos de... Vê, que bizarro, ó. Ah, aqui tem as bolinhas? Poxa, dá pra botar as vara aí. As iscas. Cara, se fosse um pouquinho maior o tubo, hein? Nossa, bem diferente, né? Aqui deve ser uma porcinha, hein? Ah, isso aí deve ser pelo menos uns 250 pra 300 pra mais, chefe. E uma cadeira, ó. E esse reloginho tá pegando? Tá pegando, hein? Eu vi uma batidinha lá. É? É. Então, aqui tem uma cadeira, ó, só que tá com a espuma soltando. Uma cadeira de fritão ali. Hum, é, trocou essa espuma aí, tá em excelente estado, hein? Mas aqui o povo prefere comprar outro. A bolsa tá zero, hein? É que a gente não acha a solução pra usar ela, né? Vai top, né? Você viu? Tem até um bagulho térmico. Bonito. Legal, bora. Vamos caçar. Galerinha, a gente deu a volta no condomínio, ó. Tem duas poltronas aqui, ó. Tá até com capa. Ixi, ela ligou o negócio aqui, ó. Tá até com capa. Duas poltronas. Eu vou abrir, vou levantar aqui, ó. Pra ver como é que tá o tecido. Ah, tá toda embolorada. Mas, ó, duas poltroninhas. Agora a gente vai pra lá, ó. Vamos seguir reto. Gente, achei dois colchão de solteiro, ó. Gêmeos. Gente, tá novinho. Tá muito bonzinho, tá? Tipo assim, não tá sujo, ó. Tá top, tá? Esqueci a lanterna do celular lá no carro. Ó, não tem nenhum rasgado. Inteirinho. A pessoa colocou aqui. Espero que não chova, né? Pra não perder. Dois colchão de solteiro. Galerinha, paramos aqui à noite. Gente, olha o descarte de sofá. Aí tem duas mesinhas, ó. Duas mesinhas, ó. Nós jogamos uma fora esses dias, né? É, eu tava precisando de uma, né? Eu não sei se é essa, é a... Olha o tamanho dela. Como é que fica? A inchada já da água, Chapa. Aqui, ó. Molhou porque é coisa grana, vai molha, né? Ó. E os donos da casa dali, é. Ó, tem pezinho, ó. Pedrinho de borracho. Tá vendo? Ah, mas molhou mesmo, amor. Molhou, molhou bastante. E o pernilongo comendo. Eu não tô sentindo, não. Ó, tá aí. Olha o tanto voando. Aqui é um troço de... De encosta de alguma coisa. Olha. Tá encosta muito. É, né? Ai, que piso. Ficou de academia. Academia... Olha só as coisas de escritório. Essa cad aí parece... Não, mas tá molhado. Muito, muito. Não, mas molhado. Não tem... Tá rasgado, gente. Olha aqui. Ó. A rodinha tá quebrada. Só pode. Pior que não. Não tá não. Lá atrás. É que ela tá molhada, senão eu ia sentar nela. Eu não tô molhado. Quer sentar? Ah, entendi. Deixa eu ver. Bom, gente. E o sofá, ele... Aí ele fica danificado, mas... Enfim. Bora. Vamos seguir sentido casa. E o que tiver no caminho, a gente mostra pra vocês. Noite. Literalmente noite. E a gente aqui rodando os condomínios. Bem fraquinho hoje, viu? Quase não vi nada. E uns duas, três meses aí que tá fraquinho. É, eu vi um micro-ondas na rua, nem compensava parar. Uma geladeira. Vamos no mercado, tá? Vamos. Então vamos no mercado. Agora a gente vai partir lá pro Walmart, nossa segunda casa. Galerinha, vou deixar o chefão com as crianças ali no carro. E vou dar uma passadinha aqui no Walmart, gente. Porque não é compra que eu vou fazer hoje. Coisa pouca. Mas é uma carninha, detergente, algumas coisinhas. Como as crianças tão dormindo, preferiria manter eles no carro, entendeu? Pra não acordar. Bora entrar aqui, gente. Abre a porta da esperança. Como diz o chefão. Aqui tá gostosinho. Lá fora tá um calor. Olha como tá cheio de decoração também no Walmart. De Halloween. Esqueci de novo pegar um carrinho. Mas tem um vazio aqui. Eu vou pegar isso aqui. Toda vez eu esqueço. Mostrar pra vocês aqui, ó. Uns negócios de Halloween. Acho que a parte de decoração tá aqui. Ah, não. Esses aqui, gente. É os docinhos que eles colocam aqui na entrada. Pra colocar dentro da sacolinha. Porque aqui tem a tradição, né? Que a galera vai e passa nas casas pra pedir doce. Aí é esses docinhos aqui que eles colocam dentro do saco pra distribuir. Ó. Eu não sei se a gente vai fazer isso, entendeu? Seguir a tradição. Porque... Eu não sei, gente. Mas assim, eu acho legal. Acho bacana, né? Porque as crianças... A casa que estiver bem enfeitada, as crianças passam pra bater, né? Então eu não sei. Vamos ver. Pra lá, ó. Tem negócio de decoração. Aqui tem mais doce. Aqui tem bastante fantasias. E aqui não é só fantasia de Halloween. É fantasia de tudo. Você pode se fantasiar de tudo. De qualquer coisa. Olha essa, que bonito. Dá sininho, né? Ficou louco. Ai, gente. Mentira. Que lindeza. E olha o tamanzinho. Esse aqui serve pra cristal. 18 dólares. O tamanhico da cristal, gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Gente, eu nem vim pegar fantasia. Nem vim pegar fantasia. Mas olha. Coisa mais fofa. Tem até a tiarinha, ó. O tamanho da cristal. Piquetica. Alarquina. Várias. Ó, de sereia. Sereia não. Que bonita. Ó. E aquelas torcedoras americanas. Que legal. Da LOL. Ó essa de abóbora. Ai, que lindo. Cara, aqui tá falando 4, 5 anos. Mas é tão minúsculo que serve pra cristal isso aqui. Te juro. Acho que eu vou pegar um desse pra cristal, hein? Mas não hoje. Mas ó, tem pros meninos também, ó. Mas que é tudo de menino. Olha esse. De bruxinha. Gatinha de bruxinha. Olha o tecido. Brilhoso. Que lindos. Tem de menino também. Onde que eu vi de menino? Mas isso aqui é de menina. Ué, tá tudo de menino aqui? Eu tinha visto de menino. Ah, tá. Isso aqui é homem-aranha. Só que é de menino, ó. Muito top. Mas deve ter a parte de menino. Isso aqui é de menino. Aqui tem mais, ó. Ah, tá. Aqui tem mais. Olha, gente. Já não tem quase mais nada, ó. Ó. Tem o dos meninos aqui. Ó, tem de adulto também. Esse aqui é bem bacana. É bem legal. Ah, muito legal. Star Wars. Gente, olha esse. Among Us. O chefinho amarra um trem desse. Que legal, gente. Muito top. As fantasias, ó. Transformers. E tem esse também, ó. Meu Deus, que diferente isso, gente. Aí tem um aqui, lobisomem. Ai, credo. Coisa horrorosa, gente. Feio demais. Aí tem várias, gente. Ó. Tem vários. Ovelha. Nossa, gente. Que estranho. Cruzes, senhor. Ó. Tem de hot dog. Que legal. Gente, olha. De chocolate. Que diferente. Esses aqui são de adultos, ó. Como que eu sou doida, né? Eu não vim nem ver isso. Mas tô aqui nessa parte. Olha a da Jess. Que massa, gente. E já vem junto o chapéu. Ah, gostei demais, tá? E ó. 19 dólares. Ah não. 27. Mas muito top. Galera, cheguei na parte de carne. Essas aqui são de porcos, né? Bisteca e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada na carne de boi aqui, ó. Ó, aqui tem picanha, ó. Acho que eu vou escolher uma peça. Diz que as pequenininhas é melhor, né? Vou levar uma dessa. Escolher uma outra chamada... RIP? RIF? Sei lá. Ah, tá. Achei. Ela é baratinha. E é bem gostosinha. Vou ver se tem uma com maior quantidade. Essa aqui, ó. 12. Essa aqui as crianças gostam. Bastante dela. Acho que vou levar uns duas dessas. Vou olhar mais alguma outra coisa. Vamos ver. E galera, eu ando sentindo tão mal. Tão mal. Passando tão mal. Meu estômago, assim, sabe? Tá muito sensível. Essa região aqui. O estômago, sabe? Um gosto ruim na boca. É um mal estar. Óbvio, né? Tô grávida. Mas, tipo assim, eu não senti isso nas outras gravidezes. Sério. Um estômago, assim, ruim. Sabe? E outra coisa aleatória. Nada a ver com o que eu tô falando. É o que acabou de me acontecer aqui agora. Gente, vocês falam sempre de americanos, né? Gente, eu não tenho que falar dos americanos. Sério. Agora, dos hispanos, misericórdia. Não sai da frente. Se você não falar skills me, cara, esquece. Você tem que dar a volta. Porque eles não saem da frente. Ainda se você falar skills me, eles demoram um ano pra poder dar licença, entendeu? Agora os americanos não. Tem o que reclamar. Aí, agora cheguei no caixa. Vou pagar, gente. É uma filinha. Como sempre. Partiu, gente. Comprinha paga. Bem coisa pouca mesmo. Cara, eu acho que eu não gastei nem meia hora. Foi muito rápido. Larinha, foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Acho que não deu tempo de ninguém sentir minha falta. Eu não gastei nem meia hora, pô. Foi muito rápido. Ai, que susto. Sustou? Não. Então eu preciso ficar as crianças cuidando deles. Então tá, vou por lá. Não, é pouca coisa. Pouquíssima, cara. Oi. Não dá pra ver ela. Vou guardar as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri